A Dayane e eu temos um recadinho pra dar pra você aqui no Leitura de Ouvido. É, temos muitas ideias pra modernizar o podcast, mas pra isso a gente precisa da sua ajuda. E o caminho é o financiamento coletivo. Então entra em apoia.se barra leitura de ouvido que você pode participar do nosso financiamento contínuo lá mensal. Assim você vai apoiar muito a literatura e o nosso trabalho que a gente ama fazer. E tem também algumas recompensas pra quem estiver com a gente mensalmente neste apoio. É, o Leitura de Ouvido é feito por nós dois apenas, né? Então é um trabalho muito árduo que a gente coloca muito tempo e dedicação em cima. E com seu apoio a gente vai poder continuar e ainda melhorar o nosso podcast. Entra em apoia.se barra leitura de ouvido e vem com a gente pra essa jornada de herói. Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Intenso e de humor negro. Essas são características nos textos de Ambrose Bierce. Ele foi um crítico satírico, escritor e jornalista estadunidense. Conhecido pela sua obra O Dicionário do Diabo. Dedicou-se a escrever histórias assombradas e neste conto, Uma Noite de Verão, temos esta bela amostra de sua marca registrada. Boa leitura! Numa Noite de Verão, de Ambrose Bierce Tradução de Renato Sutana O fato de estar enterrado não parecia provar a Henry Armstrong que ele tivesse morrido. Sempre foram homens difíceis de convencer. Que ele estivesse realmente enterrado, o testemunho de seus sentidos o levava a admitir. Sua postura, deitado de costas, as mãos cruzadas sobre o estômago e atadas com alguma coisa que ele partiu facilmente, sem melhorar muito a situação. O confinamento estrito de toda a sua pessoa, a escuridão negra e o silêncio profundo, tudo isso compunha um corpo de evidência impossível de contradizer. E ele aceitava sem objeção. Mas morto, não. Ele estava apenas muito, muito doente. E tinha, além disso, a apatia dos inválidos, sem se preocupar demais com o destino incomum que lhe fora reservado. Não era filósofo, apenas uma pessoa ordinária e rasa, dotada naquele momento de uma indiferença patológica. O órgão do qual temia consequências estava entorpecido. Assim, sem nenhuma apreensão particular quanto ao seu futuro imediato, dormiu. E tudo estava em paz com Henry Armstrong. Mas alguma coisa se passava logo acima. Era uma noite escura de verão, rasgada por clarões ocasionais de relâmpagos que dardejavam contra uma nuvem baixa, a oeste, anunciando tempestade. Essas iluminações breves, balbuciantes, faziam aparecer, com nitidez espectral, os monumentos e as lápides do cemitério, tal como se os colocasse para dançar. Não era uma noite em que uma tempestade qualquer pudesse, de modo crível, perambular por aí. De modo que os três homens que lá apareceram, a cavar o túmulo de Henry Armstrong, se sentiam razoavelmente asseguros. Dois deles eram estudantes da faculdade de medicina, que ficava algumas milhas adiante. O terceiro era um negro gigantesco, chamado Jess. Por muitos anos, Jess tinha sido empregado no cemitério como uma espécie de faz-tudo, e era o seu bordão favorito dizer que conhecia todas as almas do lugar. Pela natureza do que estava a fazer agora, inferia-se que o lugar não era tão populoso quanto o registro teria demonstrado. Do lado de fora do muro, numa parte distanciada da estrada pública, estavam um cavalo e uma carroça a esperar. O trabalho de escavação não era difícil. A terra com que o túmulo fora coberto poucas horas antes oferecia pouca resistência, sendo logo retirada. Remover o esquife de dentro do nicho foi menos fácil, mas não impossível, pois se tratava de uma habilidade de Jess, o qual desparafosou a tampa com cuidado e a colocou de lado, expondo o corpo com suas calças pretas e a camisa branca. Nesse exato instante, o ar se inflamou, o estrondo ensurdecedor do trovão abalou o mundo e Henry Armstrong se sentou tranquilamente. Com gritos inarticulados, os homens fugiram de pavor, cada um numa direção. Por nada no mundo, dois deles teriam sido persuadidos a retornar. Mas Jess era de outra tempera. No luzco do amanhecer, os dois estudantes, pálidos e exaustos do terror e da ansiedade causados pela aventura precedente, que ainda latejavam tumultuários em seu sangue, se encontravam na faculdade de medicina. — Você viu? — gritou um deles. — Meu Deus, sim! O que vamos fazer? Foram até os fundos do edifício, onde viram um cavalo atrelado a uma carroça e amarrado a um mourão junto à porta da sala de dissecação. Entraram mecanicamente no cômodo. Sentado num banco, oculto pela obscuridade, estava Jess. Levantou-se, sorrindo, todo olhos e dentes. — Estou esperando pelo meu pagamento! — disse. Estendido nu sobre uma mesa comprida, jazia o corpo de Henry Armstrong, a cabeça lambuzada pelo sangue e pela lama de uma pasada. Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, deixe a sua avaliação na Apple Podcasts ou siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o arroba leitura de ouvido no Instagram e Facebook. Quer anunciar ou propor alguma parceria? Converse com a gente pelo e-mail leituradeouvido.com e a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Daiana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Pieseschi. Esta é uma produção da Roca Studios. A edição, a failures e a работу não conseguem... Legenda Adriana Zanotto